Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Aquele vídeo que a gente vai gravar sem maquiagem e quase sem voz. Gente do céu, acabei de voltar da Beauty Fair. Nossa, mas eu falei tanto, tanto, tanto que eu tô até sem voz. E tô gravando aqui sem maquiagem, gente, porque eu já estou indo embora do Brasil daqui dois dias, né? E eu tenho só esse mundo de coisas aqui atrás de mim que eu recebi de lançamentos da Beauty Fair que eu preciso mostrar pra vocês. E eu tenho que gravar antes de eu ir embora. Por quê, gente? Porque tem algumas coisas que eu tenho repetido e tal. E muitas coisas eu pretendo deixar aqui no Brasil, tá? Principalmente esses itens que são repetidos. Então, pra eu não ter que levar e depois voltar com aquela mala de desapegos, eu resolvi já gravar aqui no Brasil porque eu já deixo aqui direto aquilo que eu não for levar. Então, sem mais delongas, eu não sei nem imagino que tamanho que vai ficar esse vídeo. Então, já vamos começar porque tem muita coisa aqui pra vocês verem. Vou começar com uma caixinha aqui, gente, que é esse daqui que eu recebi durante a feira também. Que vai ter os press kits da feira e os produtos que eu recebi durante a feira aqui no Brasil, aqui na minha casa mesmo, tá? Alguns produtinhos, gente. Dentre eles, nós temos aqui, finalmente, a base da Mari Maria. A minha cor é a cor bege médio, tá? Que eu vou deixar a critério de vocês colocar aqui nos comentários se vocês querem que eu teste, que eu faça a resenha dela ou não, porque foi uma base bem polêmica, né? Então, ainda não sei se ela vai funcionar em mim, mas vamos testar pra descobrir, né? E ainda na coleção da Mari Maria, ela me mandou aqui, ó, esses dois batons. Esse mais rostinho aqui é o Electric e esse mais nudizinho é o Frost, ó. Esses dois batons líquidos de efeito mate e ainda a pastinha de sobrancelha. Então, a gente já testa tudo junto em um vídeo só, se vocês quiserem a resenha, tá? E ela ainda me mandou aqui, ó, produtinhos da Bruna Tavares, que nós ainda não recebemos, né? Então, temos aqui duas cores de blush, a magnólia e o hibisco. Epa! Já temos make completa aí com Bruna Tavares, porque ela também enviou, gente, os corretivos pra mim, tá? Não mandou todas as cores, eu ainda até falei com a Bruna lá na feira, a Bruna falou pra mim que já tinha esgotado o primeiro lote. Então, é... a gente, nós blogueiras, só íamos receber no segundo lote. Então, eu fiquei feliz que a lojinha me mandou pelo menos o meu tom, esse daqui é o M10, tá? E esse daqui é o T10, que já é um tom mais escuro, mas eu já posso testar pra poder contar a minha opinião pra vocês. E além disso, eu não vou tirar esses da caixinha, gente, porque esses daqui eu recebi, vocês vão já ver, ela me mandou as quatro cores dos BT Velvet, né? Mas eu vou abrir ele no outro press kit, porque esse aqui foi um dos que eu recebi repetido, pra poder mostrar pra vocês. Gente, eu recebi dois press kits de uma marca nova, que simplesmente me enlouqueceram. Eu não conhecia, tá? Na verdade, eu acho que ela é nova, né? Porque eu não conhecia, que é a marca My Life. Então, ela me mandou uma caixinha pelo correio, e ela também estava lá na feira, e lá na feira ela também me entregou muitos produtinhos, gente. Só o que eu recebi aqui em casa. Essa paleta aqui, ó, de 30 cores. Essas daqui, que eu quero muito comparar com as que eu tenho da Maybelline, que são muito parecidas. E ainda tem mais todas essas paletinhas aqui, ó. Que ela me mandou também, ó. Essa aqui mais coloridinha, essa outra aqui também mais coloridinha. Olha só. E ainda na feira, eles me entregaram aqui mais três paletas que são lançamentos. Já, gente, ai, que coisa mais fofa. Essa daqui é a paleta... Olha essas embalagens. Essa daqui é a paleta de 16 cores, que já tá mais voltada pro nudezinho mais quente. Essa aqui é de 14 sombras e 2 iluminadores. E essa daqui, ó, que é a de 16 sombras e 2 iluminadores também. Olha só. Nossa, dá pra gente brincar muito com essas paletas. Ainda assim, eles me mandaram, ó, a coleção de sombra líquida. Lindo, tem muita sombra. Tem uma que eu tô apaixonada, que é a Rose Gold aqui, ó. Essa daqui. Mas a gente vai usar em vídeo, porque eu vou gravar um vídeo pra eles, tá? Testando tudo. Ainda assim, vieram também, ó, duas máscaras. Esse modelinho aqui, ó, que é 2 em 1. Que é o que alonga e o que dá volume, sabe? Então, também já vou experimentar aqui. Batons, gente. Olha que fofa essas embalagens de batons. Me deram 5 cores também, que eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer vídeo específico, tá, gente? Porque é muita coisa, muita coisa. Tem o Mega Delineador dessa marca. E eles me deram, assim, vários modelinhos diferentes. Mas olha só, que gracinha. Carro da granja. Passando na minha rua. Tem pincelzinho de esfumar, tem pincelzinho de contorno, ó, desses do cabo preto. E tem esses daqui com cabo mais douradinho, ó. Esse estilo leque, bem grandão. E mais vários outros aqui de sombras, blushes, iluminadores, esfumadores, tudo. E não acabou, gente. Ainda tem aqui blush e tem aqui água micelar. Tudo da My Life. E... não, tem mais. E tem aqui o pó banana também. Meu Deus do céu. Vamos ter vídeo exclusivo aí, mostrando todas essas novidades da My Life, tá? Muito obrigada, My Life, pelo carinho. Tô muito curiosa. E vamos conhecer. Encontrei também, gente, com a Jeanne, da importadora Três Elefantes, lá de Manaus. E ela também me veio com uma sacolinha aqui de presentinhos, gente. Olha que fofo. Ela me deu aqui uma esponjinha dessa marca Bela, que nós ainda vamos falar disso aqui nesse vídeo. Ela me trouxe aqui também alguns produtos da marca Bia Aurora. Que eu já tinha comprado a base deles uma vez pra experimentar. Fiquei de testar em vídeo, não testei. Pronto, agora eu vou poder testar todos os produtos, ó. Porque veio batom, veio máscara de cílios, veio mais batom, veio creme corporal. Não sabia que a Bia Aurora também agora trabalhava com linha corporal. Mas tem creme hidratante corporal e tem base pérola iluminadora. É uma base hidratante dele, gente. Essa aqui eu não conhecia. Então bora testar, né? E ainda vieram aqui dois corretivos. Então vamos testar os produtinhos da Bia Aurora também. Muito obrigada, importadoras Três Elefantes, pelos presentinhos. Daí aqui atrás de mim, que eu recebi também da marca Safira, gente. Olha que gracinha esse press kit. Eles me mandaram essa caixinha aqui, ó. Com seis tonalidades de lip tint. Olha que coisa mais fofa. Muito lindos. Eu acho que esses daqui vocês me acompanham lá no Instagram, gente. E eu vou mostrando as cores por lá pra vocês. Mas a embalagem, olha que gracinha essas embalagens desses lip tint. É muito, muito, muito fofinha. E lip tint é o que tá em alta agora, né? A gente quer mais é testar, experimentar tudo. Muito obrigada, marca Safira, por também ter lembrado de mim. O mais legal, gente, é que eles deram o nome, ó, de Safitint. Eu achei muito fofo, muito fofo mesmo. Face Beautiful, gente. A Face Beautiful, ela tá com tantos lançamentos maravilhosos que não coube só em um press kit. Tiveram que ser dois, tá? Então, em um press kit, eles me deram essa necessaire aqui, ó. Muito fofinha. Que essa daqui já tem alguns produtinhos dentro. Alguns eu já conheço, como o pó banana deles. Mas esse daqui, ó, já é novidade, o Lip Oil. Esse daqui eu também já conheço, que é a Bruma, né? Fixadora. Deles, com glow. E esses daqui já são lançamentos, olha. Eles lançaram tônico facial, eles lançaram sabonete esfoliante, que esse aqui eu tô muito curiosa pra testar, porque eu acho que foi uma das poucas marcas que lançaram sabonete esfoliante. Eles lançaram a de stringente. Aí tem aqui a cola de glitter. Tem alguns glitters e pigmentos, só que eu acho que não lançaram cores novas. Esses daqui eu acho que, inclusive, eu já tenho. Porque uma vez eles já me deram todas as cores. Daí aqui nessa outra caixinha aqui, ó, da Face Beautiful, vieram o restante dos produtos. Gente, é um capricho. É um capricho que eu não tenho coragem nem de desfazer dessas caixinhas. E aqui tem muitos mais lançamentos, gente. Olha, tem máscara de pepino. A Face Beautiful, ela já trabalhava com produtinhos de pele, mas ela trabalhava com produtinhos de pele assim, ó, em sachezinho, tá vendo? Então eles tinham muitos. Eles tinham a máscara de carvão, aqui só tem a de carvão no caso. Só que eles tinham de todos os tipos. E aqui eles me mandaram a máscara de pepino, agora em bisnaguinha. Eles me mandaram a máscara preta. E eles me mandaram também a máscara ouro. E tem mais duas, que são as glows, que são pra serem lançadas também. E ainda não estavam prontas na feira, estavam lá só pra exposição. Mas estará aqui em breve. E aqui nesse daqui já veio o demaquilante, que não tinha na necessaire. Vieram também duas tonalidades de base. Sim, gente, eles lançaram seis tons de base. E eles falaram pra mim que eles demoraram, assim, quase um ano pra formular essa base. Que ela é oil free, mas ela é a base de silicone. Então eu tô muito curiosa pra testar essas novas bases da Face Beautiful. Tem também aqui, ó, a água micelar. Os dois lip tint gel que eles lançaram. Deixa eu tirar um da caixinha só pra vocês verem aqui. Ai, que bonitinho, gente. Esses daqui já tem o aplicador em formato de coração, tá? Então são duas cores. É essa daqui, que é a Diva. E essa outra aqui tá sem o nome, meus amigos. Acho que veio sem o nome aqui pra mim. Mas se eu descobrir, eu deixo aqui na tela pra vocês, tá? E tem também os lip tints tradicionais, que não são em gel. Que são esses dois aqui, tá? Tudo lançamento da Face Beautiful. E, gente, olha isso aqui. A Face Beautiful, pra quem não conhece, assim, eu conheci a marca através do diluidor de maquiagem, né? Que não veio no meu press kit, mas eu tenho já vários. Depois eles lançaram aquele serum de unicórnio, que é muito bom. E depois lançaram mais um outro serum. E agora eles fizeram o serum detox vegano. Olha que bacana, gente. Estilo aquele da Bruna Tavares, né? Tô curiosíssima pra testar isso. Aqui na caixinha também vieram alguns batons, mas eu vou deixar pra mostrar tudo junto. Eles me entregaram também esse press kit aqui, gente. Olha que graça. Que eles fizeram uma linha inteira de batons, tá? Que eu não vou conseguir encaixar aqui certinho, gente. Mas são, ó, 18 cores de batons que eles fizeram inspirados nas musas brasileiras. Então, todos eles têm um nome, gente. Todos eles. Então, são todos esses lançamentos da Face Beautiful. Face Beautiful tem tudo aí pra bombar. E também nós teremos um vídeo exclusivo, porque eu nunca gravei... Acho que o único vídeo exclusivo que eu gravei pra essa marca foi falando do diluidor. Que pra mim era muito novidade. Que foi a primeira marca que fez diluidor baratinho. Então, agora eu vou fazer um outro vídeo exclusivo testando todas as suas novidades. Ruby Rose, gente. Eu sei que vocês estão curiosíssimas pra conhecer as novidades da Ruby Rose. Lá na feira eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Nos stories do Instagram. Eles tinham a exposição da linha Fills. Só que da linha Fills, não estava... Os produtos ainda não estavam disponíveis pra vendas. Então, eles não colocaram aqui no nosso press kit. Porém, eles lançaram uma linha inteira de argila. Que nessa caixinha que eu mostrei pra vocês, estão apenas os sachês, olha. Que tem máscara capilar. Que tem shampoo. Que tem sabonete facial. Que tem levin. É de argila rosa, tá? Tem o condicionador também. Tem o esfoliante facial. Tem o sérum facial. E a máscara facial. Então, eles mandaram pra gente esse em sachê. No entanto, no final da feira, eles me entregaram aqui uma sacolinha da Ruby Rose. Com alguns produtos tamanho full size, tá? O shampoo não tá aqui porque eu já usei ele hoje pra lavar meu cabelo, tá? Já vou adiantar pra vocês. A gente vai ter vídeo falando deles. Mas já vou adiantar pra vocês que o meu cabelo ficou mara com esse shampoo. Então, aqui eles entregaram o tamanho grande. O shampoo que tá lá no meu banheiro. O levin. O sabonete facial. A máscara facial. O esfoliante facial. Esse daqui eu acho que não é no formato de sabonete, né? O da Face Beauty foi no formato de sabonete. Esse daqui é só o esfoliante mesmo. Então, eles me deram também a máscara capilar. Muito legal a Ruby Rose, gente. Eles lançaram em linha pra pele e cabelo. Gostei muito. E o sérum facial. Todos esses foram os lançamentos que já estão disponíveis para a venda, tá? Mas ainda assim, aqui nesse presskitzinho, veio aqui a máscara facial de aloe vera. Que agora é aquelas que a gente gruda aqui quando faz aqueles videozinhos pra vocês, gente. Essa daqui é a máscara facial aloe vera que é a Calme Nutri. Que veio também no presskit. Aí eles mandaram aqui pra gente uma amostra. Eu acho que é uma amostra. Que a caixinha é bem levinha. É amostra nada, gente. É um produto tamanho full size. É o primer fixador à prova d'água. Olha só que fofo. Veio aqui nessa caixinha. Eles lançaram também mais máscaras de cílios. Tem a Crazy Lash e a Lash Formation. Essa rosa aqui é a máscara de volume. Ah, eu adorei a embalagem. Achei tão fofo, gente. Muito fofo. Ó, essa daqui é a máscara de dar volume. O aplicador daqueles bem espetadinho assim, sabe? Achei o máximo. E essa verdinha aqui, ela já é a máscara alongadora. Que geralmente é as que eu gosto mais porque tem o aplicador menorzinho, ó. Exatamente, ó. O aplicador pequenininho é as que eu gosto mais. Também já vou testar tudo pra contar pra vocês. Claro que nós teremos vídeo de Ruby Rose, né, gente? Aí eles mandaram aqui o pozinho facial, também no press kit, que esse não é lançamento, que já tinha. O removedor de maquiagem, né, um lencinho que a gente precisa muito, que eu amo. O meu tá de ponta cabeça. Eu não sei se é o mesmo, mas a embalagem está uma graça, gente. Eu acho que eles mudaram a embalagem. Tem uns caderninhos aqui, os anotações também, que eles estavam dando lá no workshop. Que eu dei um workshop lá na Ruby Rose na feira, né? Então, eles estavam dando pras meninas que fizeram o workshop, obviamente. Eu peguei o meu, claro. E deixa eu contar um segredozinho pra vocês, gente. Que enquanto eu estava dando o workshop lá na feira... Eu roubei a base corretiva que eu usei da linha Fils. Eu não sei se eu vou poder resenhar pra vocês a base corretiva, sabe? Mas que eu vou usar, eu vou. Então, eu já vou ter uma opinião formada aqui sobre ela. Se precisar, depois eu gravo um outro vídeo pra vocês. Vamos ver o que a Ruby Rose vai deixar eu fazer. Mas eu roubei. Mas eu avisei que eu tinha roubado. Essa aqui foi a que eu usei na minha modelo. Então, tá aberta, tá usada. Só tinha pra exposição. Então, a que eu usei nela, eu falei pra essa menina, vou roubar. E roubei. Então, eu tenho. A próxima caixinha aqui, gente, foi a caixinha que eu recebi da Avon, né? Essa daqui não foi na feira. Recebi aqui em casa. Depois. Que eu já vi algumas meninas fazendo resenha. Mas vocês estão me pedindo muito. Então, eu também vou fazer. E nessa caixinha veio aqui a novidade, ó. Que é a nova base mate da Avon. É a mate real deles. Que eles mandaram, ó. Eles estão tão confiantes que a base é resistente, gente. Que eles mandaram até o burrifadorzinho junto aqui, né? Então, eles me mandaram três cores da base. Que sim, claro, com certeza, eu vou fazer resenha dessas novas bases da Avon aqui pra vocês. Tá certo? Aí, a nossa próxima caixinha. Estou pegando aqui aleatório. Gente, Make More. Ai, que fofo. Essa marca aqui, gente, é uma marca que eu pouco ouço falar aqui no Brasil. Mas ela é uma marca mega profissional, sabe? Os poucos produtos que eu tenho deles, eu amo. E aí, eles mandaram essa caixinha aqui pra mim com essa necessaire super fofa. Super fofa. E aí, dentro veio um creme hidratante facial, olha. Pré-maquiagem. Que, por ser profissional, confio muito. Tô louca pra usar. E ele não é daqueles grossinhos, assim, sabe? Eu já vou até passar um pouquinho. Ele não é só pré-maquiagem, não. Você pode usar ele, mesmo sem a maquiagem. Apesar dele ter uma hidratação profunda, ele é mais gelzinho, sabe? Pra hidratar, eu tenho certeza que ele hidrata, gente. Mas é a primeira vez que eu tô aplicando, tá? Eu só tinha colocado um pouquinho aqui na mão pra sentir a textura. Mas no rosto, eu digo pra vocês que é uma delícia. Mas a gente vai saber depois. Essa caixinha aqui, vamos ver o que tá aqui dentro. Ah, tá. Minha mãe que colocou nessa caixinha, mas é porque veio numa sacolinha. Gente, dá uma olhada nessa caixa aqui. Eu recebi todos esses produtinhos da Mais Vaidosa, gente. São da Mais Vaidosa também. Tava com o stand na feira. E eu passei lá, sim. Eles me deram todas as novidades. Então, aqui, a gente tem cola de glitter aqui. Temos corretivo líquido. Eu vou abrir só um, tá? Só pra vocês verem a embalagem. Mas eles mandaram pra mim todas as cores. Pó facial, que eu também vou abrir só um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a embalagem. Mas eles também me mandaram, ó. Todas as cores dos pós faciais. Não sei exatamente a cotação, mas eu queria dizer pra vocês que todos eles têm aqui selinho de crueldade free e de produto vegano. Tem o pó compacto também, ó. Micronizado, que eles também mandaram pra mim, ó. Todas as cores do pó compacto micronizado. Tomada pra sobrancelha. Eu não sei quantas cores são. Acho que são três. E eles também me mandaram as três cores. Limpador de pincéis. Adoro, gente. Adoro. Isso aqui quebra um galhão. Esses limpadores de pincéis, sabe? Aí mais corretivo, mais corretivo. Blush. Ó, o blush eu abri todos pra mostrar pra vocês, porque são cores diferentes, ó. São quatro cores de blush. Olha que lindo esse aqui. Dá pra usar como bronzer. Dá pra usar pra peles negras. E se pá, dependendo de como ficar em mim, eu uso até como contorno. E mais essas duas aqui. Nossa, o estante da Mais Vaidosa tava cheio de novidades incríveis, assim. Tem aqui o delineador em gel também, ó. Power Black, que eles lançaram. Bem, bem, bem pretinho. Iluminador em pó. Olha só, gente. Que coisa mais chique. Meu Deus do céu. E assim, eles não me deram todos os glitters que tinha lá, gente. Porque eu acho que eu não vi... Acho que nunca na minha vida eu vi tanto glitter junto. Tinha muito glitter. Acho que tinha mais de 100 cores de glitters, assim, sabe? Só que eu escolhi cinco cores, que foram essas aqui, de glitters e pigmentos. E aí, conforme eu for usando, eu vou mostrando aqui no canal pra vocês também, tá bom? Então, muito obrigada, Mais Vaidosa. Eu não tenho palavras pra agradecer todo esse carinho e consideração de vocês. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Próxima caixinha aqui, gente, que eu vou abrir, que eu já tirei da caixinha, na verdade, deixei aqui na sacolinha, que eu recebi da linda Bruna Tavares, minha amiga, que eu amo. Ela me enviou aqui, ó. Eu já tirei da caixinha pra mostrar pra vocês. Mas ela me enviou as cinco cores novas dos batons líquidos de efeito mate dela. Que, como eu falei, eu vou ter um vídeo exclusivo aqui da Bruna. E aí, eu vou mostrar todas as cores pra vocês. Então, ela me mandou aqui a cor Kel. Ela me mandou a cor Roberta. Eu fico muito feliz que algumas das pessoas eu conheço, né? Roberta é a tia dela, irmã do pai dela. Então, ela fez em homenagem a ela. E esse Lidia aqui, ela fez em homenagem à mãe da Roberta também. Eu acho muito fofo da parte da Bruna fazer isso. Aí, tem a cor Thaís também. E a cor Janaína. Que quando eu fizer o vídeo exclusivo da Bru, eu mostro todas as cores pra vocês, tá bom? Aí, aqui também vieram, ó, as novas cores dos Gels Gloss, que a Bruna lançou. Tem aqui a cor Cristal, que é aquele transparentezinho. Olha que coisa mais linda. Tem a cor Cristal, que é o transparentezinho. E tem a cor Rosé, que é aquela Rosé Gold, né? Ai, que lindo, gente. Eu não vou saber qual que eu vou experimentar primeiro aqui. E, além disso, ela me mandou também, ó, as quatro cores do BT Velvet, que é o que eu falei pra vocês que estavam repetidos, né? Então, são as quatro cores. É a cor Black, que é a preta. É a cor Tofu, que é aquele marrom, assim, um pouco mais pro caramelo. Tem o Brown, que é o marrom mesmo. E tem a vermelha. Então, isso aqui, gente, também vou gravar resenha pra vocês, mas é muito útil, porque dá pra usar como sombra. Ela ensinou a usar também pra esconder os fiozinhos brancos do cabelo, sabe? Pra quem tem, quando começa a aparecer, assim, a raiz. Serve pra muita coisa, serve pra delinear, serve como primer de sombra, serve pra tudo isso aqui. Então, mil multibilidades. A gente vai falar isso aqui em vídeo pra vocês, tá? Miga, você arrasa. Obrigada pelo carinho. I love you. Próxima sacolinha que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, eu recebi da Tracta, tá? A Tracta lançou aqui lip tints também, que eu também já tinha tirado da caixinha pra facilitar, porque eu recebi aqui em casa e eu não recebi na feira. Eles vieram todos aqui nessa caixinha super fofa, mas foram cinco cores de lip tint, tá? E assim, um diferencial é que ela fez um aqui bem marronzinho. Vou aproveitar que eu tô sem maquiagem, gente, vou aplicar esse aqui, que é uma cor que eu nunca tinha visto, bem diferente, só pra vocês verem que lindo. Apliquei aqui de qualquer jeito, só pra vocês terem uma ideia. Ele não é vermelhadinho igual os outros. Essa aqui é a cor brownie. Ele já é mais marronzinho. Nossa, eu achei muito foco. Então, vamos experimentar todas as cores aqui. Agradeço muito pelo carinho, Tracta. Gente, a próxima sacolinha que eu vou abrir aqui, sacolinha não, sacolona. Isso aqui tá um peso que vocês não têm ideia. Miss Rose agora está no Brasil. Gente, é de enlouquecer qualquer um os produtos dessa marca. É de enlouquecer qualquer um. Olha isso aqui. A Miss Rose, ela tem uma linha já de produtos com a Pamela Ferrari. Então, esse kit de pincéis que vem dentro dessa bolsinha aqui, ó, ele é da Pamela Ferrari. E eles me deram, olha só. Veio aqui na minha sacolinha. E esses daqui já estão disponíveis pra venda. Tem muitos produtos da linha dela, mas tem outros que também não são da linha dela. Essa daqui é a paleta em glitter deles, ó. Que não é da linha da Pamela Ferrari, mas olha quantas cores tem aqui, gente. Aí tem aqui também, ó, a paleta de iluminadores. Olha essas embalagens, gente. Pelo amor de Deus. É a paleta de iluminadores da Pamela Ferrari. Olha que coisa mais linda. Primer facial. Só que agora eu tô em dúvida se isso daqui é um primer, só primer, ou ele é um primer com cor. Nós vamos descobrir no vídeo que a gente gravar juntas com os produtos da Miss Rose. Porque nós teremos aqui muitos vídeos com novidades pra vocês. Esse aqui também é da linha Pamela Ferrari, ó. Paletinha de sombras, com seis tonalidades de sombras. Delineador em gel à prova d'água, gente. A gente acha que vai abrir uma joia, só que não. É um delineador. Olha que coisa mais rica essa embalagem. Muito rica. Tem uma sombrinha em cima, que é pra você selar, se você quiser, o delineador. E aqui o meu tá lacradinho, mas é aquele delineador pretinho em gel. Demaquilante bifasco. Esse daqui tem cara de ser bem aquele... Ó, esse aqui é pra área dos olhos e boca. Olha que legal. Eu ia falar, é bem daquele estilo que tira maquiagem à prova d'água. Eu acho que eu acertei, hein, gente. Eu acho que eu acertei. Tô curiosa aqui pra testar. Esse aqui eu já tinha, já conhecia. A O2, que eu amo isso aqui. Amo. Na verdade, a minha acho que acabou. E eu tô feliz, inclusive, de ter ganhado outra. Tem blush. Gente, é tanta coisa. Meu Deus do céu. Nossa, que chiqueza a embalagem dessa base, gente. Que chiqueza. Eu tô muito curiosa. Essa aqui que veio pra mim é a cor Beige 5, que é a que vem na embalagem em vidro. Tem diluidor de maquiagem. Tem creme hidratante demaquilante, que ele tem cinco funções. Demaquila, elimina impurezas, limpa, hidrata e suaviza. Tem mais limpador de pincéis. Esse aqui eu não sei a diferença desse do primeiro que eu mostrei pra vocês, mas claramente a gente vai descobrir e mostrar em vídeo pra vocês. Tem aqui, ó, água micelar. Esse daqui é de litrão, hein, gente. Bem grandona. Tem... Nossa, que isso? Serum anti-idade. Serum anti... É, falou e cero é comigo mesmo, né? Serum anti-idade hidratante anti-rugas, colágeno, elastina e vitamina E. Miss Rose do céu. Vocês arrasaram. Tem aqui... Isso é um batom? Vamos ver o que que é isso. Acho que é sombra líquida. Sombra líquida, gente. Eu não tô fazendo swatch de nada, mas como eu já abri esse, então farei o... Esse daqui é batom mate, que eu acho que é da linha regular deles, né? Ai, que bonitinha essa embalagem, gente. Mas não vou fazer swatch, tá? Vou só mostrar. Esse aqui é o batom da Pamela Ferrari. Olha essa embalagem, gente. E olha essa cor, que linda! Que linda, 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 linda. Meu Deus. Caneta delineadora. Olha que linda essa embalagem dessa caneta delineadora, gente. Nossa, é muito chique. Nossa, são maravilhosas essas embalagens. Maravilha. Tem muita coisa aqui ainda. Tem iluminador líquido. Batom líquido mate da Pamela Ferrari também. Esse aqui sim, esse é o corretivo. O corretivo eu sei que vieram dois pra mim, gente. Mas eu só vou mostrar um pra vocês. E aí no vídeo eu mostro as duas cores que vieram. Aí tem mais aqui, ó. Outra sombra líquida. Só que essa daqui, ó. Mano, estila, cara. Muito estila. Meu Deus, lindo demais. Deixa eu ver o que é isso aqui. Pó? Olha aqui, gente. Eu tô muito encantada nessas embalagens. Vocês não têm ideia como eu tô encantada nessas embalagens de pó. Mas assim, tudo eu vou mostrar com detalhes pra vocês na gravação, tá? E mira nessa paleta de sombras. É pra babar ou não é? Eu quase morri com essa paleta. Olha só. Que coisa mais linda. Linda. Tô morrendo, de verdade. Tem esponjinha aqui também, ó. E pelo visto, muito, muito, muito macia. E esse aqui, gente, ela roubou do expositor pra me dar porque eu trabalhei também lá na Miss Rose, né? Fiz presença VIP e eu falei que eu não ia embora sem isso aqui porque só tinha esse. Ainda não tá à venda. É lançamento. Mas olha esse batom. Isso aqui não é uma joia. É um batom, gente. Olha isso. E eu espero muito que a câmera mostre os detalhes pra vocês. O meu, como tá no expositor, ele já tá com swat, então eu posso fazer o swat dele aqui. Ele é um batom, assim, que o cintilante dele é muito discreto, mas em volta dele, assim, olha. Só por essas embalagens. Então, esse daqui foi o press kit da Miss Rose, gente, que veio com pote, com copinho e tudo aqui. Muito obrigada, Miss Rose. Vou fazer um vídeo aqui exclusivo mostrando todas essas novidades pras minhas lindezas. Próxima caixinha aqui é da minha queridíssima Mahave, gente. Nossa, os lançamentos da Mahave também estão de enlouquecer. E eu ainda não tenho todos aqui. Tem muitas paletas, gente. As paletas vão ficar prontas, assim, a partir de outubro. Então, não vieram, sabe? Vieram só alguns. Então, vou mostrar o que eu tenho aqui depois, mais pra frente, já que a gente é parceiraça. Eu vou mostrando o que veio depois. Mas tem aqui pó translúcido. Tem aqui o amarelinho, tem o rosê. E tem também, gente, pra pele negra, assim. Eu ainda não tinha visto na vida nenhum pó translúcido, assim, para pele negra. Então, eu tô muito curiosa pra testar esse aqui. Esses batons aqui, que são os aqua tint, são oito cores. Por enquanto, eu tenho três. Uma tá na minha bolsa, porque é que eu tava usando, que era a Malva Rosé. É aqueles que parece gloss, que a gente aplica, fica com aquele efeito molhado. E depois, quando sai, fica a corzinha só, sabe? Do batom. Então, eu tinha a cor já a Sirena, a Sandy e o Top Coat, que era transparente. Aí, veio aqui pra mim a cor Sirena de novo, porque eles mudaram a embalagem. Agora não é mais verdinha, é rosa. Veio aqui essa cor, que é a Grape, que é a mais escura. A Malva Rosé, só que no total são oito. Eles vão me enviar as outras cores depois, tá? Tem pastinha de sobrancelha também. Três cores, com óleo de ricino, tá? Que é aqueles que tratam a sobrancelha, ajudam os pelinhos a crescer e deixar a sobrancelha sem falha. Tem delineador colorido. Se eu não me engano, são cinco cores. Eu recebi só duas, tá? Eu recebi a cor marrom e a cor dourada. Eu vou fazer resenha também, vou explicar pra vocês depois. Vou mostrar pra vocês cada cor. Vou mostrar o aplicador, que é maravilhoso, vocês não têm ideia. Pó da noiva. Saiu aquela cor rosinha, que era madrinha, e entraram mais quatro cores. Então, agora, no total, são oito cores do pó da noiva. Então, vieram duas por enquanto. Essa que veio aqui pra mim é a Ela Disse Sim e a Aliança. Esse daqui, Ela Disse Sim, vocês precisam ter. Já vou adiantar, tá? Tem aqui um fluido Derma Plus, que esse é um resgate, tá? É pra você aplicar antes da maquiagem, pra você tirar o aspecto de cansaço da pele. Ele é antioxidante, anti-idade, ele é hidratante, anti-poluição, anti-sinais. Nossa, isso aqui é maravilhoso, gente. Depois eu explico pra vocês na resenha. Geles também estão de cores novas. Recebi só duas cores da jelly, que foi a brown, que é a marrom. A brown e a café, que são corzinhas mais escuras, mas tem várias cores novas lá pra vocês. E tem aquelas sombras, assim, em pastinhas, sabe? Que serve como delineador, que serve pra você usar sozinha, que dá pra esfumar, que serve como base de sombra, que serve pra tudo. Que tem várias cores também. E eu recebi três. Eu recebi essas três aqui. Mas não se preocupem que vou mostrar depois tudo pra vocês, tá bom? Eu estive também, gente, no stand da Latica. Que bonitocinho, gente. A Latica é muito fofa, cara. Sério. Ela é muito fofa. Eles estão com lançamento de pó, mas ainda não tinha disponível nos press kits. E aí eles me deram aqui, ó, essa bolsinha que tem cinco cores de esmalte. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda essa embalagem. Vou mostrar só uma aqui pra vocês verem. Tem balinha, tem caneta aqui dentro. Olha que fofo. Tem marcador de livro. É muito lindinho. Olha essa cor, que linda. Parece um pouco com essa que eu tô, né? Um pouquinho mais clara. Mas olha a tampinha desses esmaltes, gente. Mesmo que o esmalte secar, eu vou guardar essa embalagem pro resto da vida. Porque tá muito lindo. Fui num evento também, gente, da Maxi Love, que ela fez ali um coffee break pra gente, né? Então eles também deram uma sacolinha aqui pra gente. E aí dentro dessa minha sacolinha vieram aqui dois tipos de lenços demaquilantes. Que eu já experimentei os lenços demaquilantes da Maxi Love e eu amo. Veio a base vegana. Eu não sabia que a Maxi Love tinha base vegana. Mas ela não tem só a base, ela tem a malinha inteira. Então eles deram pra mim a base. E eles deram aqui o corretivo pra eu testar vegano. Legal, né? Que as marcas estão se preocupando com isso, fazendo tudo vegano. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Olha só que bonita essa embalagem do corretivo vegano. Vieram algumas cores, ó, dos lip tint que eles lançaram. Esses lip tint eu achei meio diferente. Eu experimentei ali na hora. Eles parecem batom. Mas diz que depois que saem também eles deixam uma corzinha. Então acho que eu peguei aqui cinco cores. Não, eu peguei seis cores de lip tint. Não, não. Foram só cinco. Cinco cores de lip tint pra experimentar. O corretivo líquido 24 horas, que é novidade também para experimentar. O batom líquido nude 12 horas, que é pra testar. E esse daqui, que é a maior novidade. Que esse aqui eu tô muito curiosa pra testar. Que esse aqui eles fizeram inspirado naquele da Too Faced, sabe? Que fica aquele geladinho e dá aquele volumão pra boca. Então essa daqui são as novidades da Maxi Love. Que eu vou testar tudo também pra poder contar pra vocês. A próxima sacolinha aqui são com as novidades da City Girls, gente. City Girls é um jantar chiquérrimo pra gente. Que eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz deles terem dado esse jantar, ter se preocupado. Olha só o que eles fizeram pra gente no jantar. Tinha uma pessoa lá fazendo caricaturas. Então eles fizeram uma caricatura com a minha imagem aqui também. Olha só. Ai, muito fofo isso, gente. E aqui atrás, o símbolo da City Girls, eles entregaram pra gente lá. Nossa, eu fiquei muito feliz com esses mimos. Aí tem aqui, ó. Paletas novas, que vieram também no press kit. Muita novidade de paleta de sombra. Muito legal, né? Mais uma paleta de sombra aqui. A City Girls, gente, ela tá arrasando demais. Demais as paletas. Eu tô muito apaixonada pelas paletas da City Girls. Nossa, são maravilhosas. Eu já mostrei algumas no vídeo de dupes que eu fiz aqui pra vocês. Tenho usado bastante na nossa série arco-íris que a gente tá fazendo lá no Instagram. Então eles lançaram mais essas daqui que eu tô louca pra experimentar. Tem o corretivo camuflagem. E aí tem um saquinho aqui também, ó. Com algumas novidades também. Que dentro desse saquinho nós temos aqui iluminador... Não, é gloss. Gloss labial holográfico. Blushes. Sombras gels. Olha que legal. Olha, gente, essa amarela que linda. Não tô conseguindo abrir a caixinha, gente. Mas tá aparecendo aqui que é gel delineador de sobrancelhas, ó. Que tem aqui. Que eu também tô curiosa, mas vou abrir depois pra mostrar pra vocês. Mais gels. Máscara facial. Vieram as três cores do gelzinho. Que eu vou experimentar tudo pra poder contar pra vocês depois, tá? Quero agradecer muito a City Girls pelo carinho que vocês tiveram lá com a gente. Vocês foram maravilhosos. Nessa caixinha aqui que eu também recebi na sacolinha, gente. Mas minha mãe colocou aqui pra mim. Eu recebi lá na feira também da Pink Color. Olha que bacana. Eu tava louca pra experimentar esses sabonetes aqui. Louca. Aí, assim, por falta de uma, a Pink Color me deu cinco. Cinco sabonetes. Nossa. Esse sabonete aqui, ele serve pra demaquilar. Mas eu vejo gente usando até pra limpar pincéis, tá? Então, tô muito curiosa pra experimentar. Vou experimentar. Vou contar pra vocês. E a Pink Color também tá com base nova. E ela me deu aqui as oito tonalidades pra eu experimentar também. Que eu vou experimentar tudo e vou contar pra vocês. Muito obrigada, Pink Color, também pelos presentinhos. Eu amei. A Diversa também, gente. A Diversa tá cheia de novidades. Cheia de novidades. Me deram tudo lá na feira também, ó. Tem solução micelar. Esse lencinho eu já conhecia e eu pedia mais porque eu amei. Eles fizeram também... Ó, essa paletinha aqui também já existia, mas eu só tinha as coloridinhas. Aí eles me deram também agora as nudezinhas que eu não tinha. Aí tem aqui também, ó. Ó, pó compacto. Ah, essas embalagens estão uma graça, viu? Pó compacto. Camuflagem, gente. Vieram três cores da camuflagem, mas eu testei lá também. Fiquei impressionada. Tô louca, louca pra experimentar também. Vai ter... Gente, a gente vai ter que fazer um Sandra todo dia aqui. Olha esse iluminador. Que coisa mais linda. Eu não vou fazer swatch porque a gente vai ter vídeo exclusivo de todas essas marcas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Esse aqui é o iluminador Star Pounder. Aí tem aqui duas cores novas de batons que eu mostro pra vocês também no vídeo. E tem também três cores do corretivo líquido, tá? Caiu. Tem o de camuflagem e tem o líquido também. Agradeço muito a Diversa também por todos esses presentinhos. Teremos muitos vídeos pra gravar, vocês já estão percebendo, né? Eu estive também, gente. Esse daqui eu também vou gravar... Esse aqui eu vou gravar pro Instagram, tá? Mas eu estive na New Face, que ela ainda não tem um logo porque é uma marca muito novinha, tá? Muito novinha. Mas assim, tá todo mundo já falando muito bem. Então eu estive lá no showroom deles pra conhecer e eles me deram também algumas novidades. Olha, tem cílios mink, tem paletas, uma mais linda do que a outra. Blush. Esse blush, inclusive, já vem com espelhinho, pó compacto, máscara de cílios. Esse delineador... Nossa, esse delineador, gente... Ai, depois eu mostro, vai. Mas esse delineador tem a base, que eu já também ouvi falar muito bem dela. Tem sombra líquida, tem muita coisa. Eu não peguei tudo, tá, gente? Esse aqui é aquele... Aquela máscara de sobrancelha. Olha a embalagem desse corretivo deles. Que show, gente. Muito show essa embalagem. Tem o Lip Tint, que a embalagem também tá super chique, assim, sabe? Que é bem fosca, bem legal. E tem aqui também o iluminador. Então eu vou fazer um videozinho pro Instagram usando esses produtinhos. E vou também lá nos stories, eu falo um pouquinho sobre eles, tá bom? Muito obrigada, New Face. E desejo muito sucesso pra vocês. Tem aqui também, gente, a Playboy, tá? A Playboy, ela também não estava na feira, mas ela também fez um super evento lá no qual eu fui convidada. E aí, nesse evento, eles também entregaram algumas novidades pra gente. Alguns dos produtinhos eu acho que, inclusive, eu já tinha e já conhecia, sabe? Esse blush eu já conhecia, já tinha. Essa paletinha aqui... Não, essa daqui eu acho que é novidade. Tem paletinha nova, tem batons, máscaras, olha só. Tem duozinho de sobrancelha. Tem mais delineador. Mais as novidades, novidades mesmo que eles acabaram de lançar. Foram os lip tints e essas paletinhas aqui, ó. Que são as coleções Tonei deles, né? Então tem essa daqui em tom verde, tem essa daqui em tons quentes e tem essa daqui em tons rosados. Mas tem vários produtos dessa linha. Aqui no Press Kit só vieram esses três aqui, tá? E eu acho que pra finalizar aqui com chave de ouro, gente, que esse vídeo vai ficar acho que com uma hora ou quase uma hora fácil, porque acho que eu nunca tive tanto recebidos assim, a nossa queridíssima Miss Lari, que também está com muitos lançamentos maravilhosos, tá? Vieram duas caixinhas aqui pra mim. Ela tem a linha Touch, que é uma linha nova que eles fizeram aqui, que é aquela linha pra correria do dia a dia. Que essa linha Touch, se eu não me engano, ela tem seis tons de bases, que não é cobertura alta, é de cobertura leve a média, que é pra usar assim nos dias corridos. E ela lançou... E nessa linha Touch também tem, se eu não me engano, são seis batons? Não sei se vieram os seis, mas aqui, porque são duas caixinhas. Mas nessa primeira caixinha aqui tem uma cor, são lindas. Eles também deram o nome inspirados em meninas. Essa cor que veio aqui foi a cor Ananda. Olha que linda essa embalagem, gente. Tá muito linda as embalagens. Gente, tem o Tint Color. Esse daqui também é aquele que a gente aplica, fica tipo um glossinho, depois fica só a cor. Então, são três cores, mas eu vou gravar vídeo também, tá, gente? Da Miss Lari, pra poder mostrar todas essas novidades deles aqui. Acho que são essas duas cores lindíssimas também. Tem o corretivo da linha Touch também, ó. Que é esse daqui, que também já é aquela cobertura mais levinha. Se eu não me engano, são seis cores também. Tem os gel tint, gente. Só que os gel tint, eu acho que eu já tenho. Eu vou confirmar depois se são as mesmas cores. Mas a diferencial desses gel tintes é que eles agora mudaram pra linha vegana, tá? Então, agora ele faz parte da linha vegana da Miss Lari, que é a linha nova, que é o que tá faltando eu mostrar aqui pra vocês. Cadê minha base vegana? Ah, tá aqui, ó. Base vegana, gente. Essa daqui sim, essa daqui é altíssima cobertura. E são 18 tonalidades. 18 tonalidades de base vegana. Eu tô muito curiosa pra experimentar essas bases. Esse quintetinho deles aqui mudou, acho que duas... Mudaram aqui, acho que duas cores, né? Então, eles me deram aqui pra experimentar também. Tem o Bio Aqua Gel Face, que é o gel de carvão ativado. Tudo isso novidade da Miss Lari, gente. Tem o adroestringente, que é de carvão ativado também. Vem uma base reboco, reserva pra mim, que nunca é demais, né? Adoro. Tem as camuflagens, que agora a Miss Lari também tem corretivos de camuflagens. E tem também os delineadores, gente. Olha só que massa. Esse pretinho, acho que eu já tinha mostrado pra vocês, que é muito, muito, muito preto. Eu mostrei no vídeo de Tupes, comparei ele com o da Inglot, tá? Maravilhoso. Eles lançaram a cor marrom também e a cor Marsala. Esse aqui eu usei na Modelo no dia que eu dei o workshop lá. E, nossa, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Acabou. Só isso que eu ganhei, gente, na feira. Tô até olhando pra ver se não ficou nada pra trás, mas eu acho que acabou mesmo. Sim, nós teremos. Eu tô pensando em fazer um Sandra todo dia. Eu vou fazer um Sandra dia sim, dia não. Pelo menos eu vou tentar postar cinco vídeos por semana. Três com certeza não dá pra eu poder mostrar tudo isso pra vocês. Mas eu vou fazer de tudo pra postar cinco vídeos por semana e mostrar todas essas novidades aqui pra vocês. A gente faz vídeo resenha, faz vídeo de tudo aqui. Mas me contem aqui nos comentários, gente, quais vocês querem ver primeiro pra eu poder dar prioridade pra o que vocês estão mais me pedindo, tá? Então eu vou muito olhar os comentários aqui de vocês, porque como tem muita coisa, eu vou dar realmente prioridade pra o que vocês me pedirem. E não esqueça daquele joinha esperto, de me contar aqui embaixo se você foi guerreiro e ficou até o final do vídeo e assistiram todas as novidades, gente. Que eu gosto muito de saber também, que é pra vocês que eu dou a prioridade das resenhas, porque eu sei que vocês ficam até o final. E se inscrevam no canal se você não for inscrito, gente, pra ajudar o canal a crescer, que vocês me ajudam bastante. Me sigam nas redes sociais, porque eu já mostrei muita coisa por lá também. O meu Instagram agora mudou, não é Mais Dicas Mais Sandra Pinato. Eu diminuí pra ficar mais fácil, é apenas arroba sandrapinato. Então me sigam lá, vou deixar os links todos aqui na descrição, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus!